Olha só, mais um acidente de trânsito acontece aqui em nossa capital, dessa vez na RR205, aqui no bairro Cidade Satélite. Guarnições da Polícia Militar estão no local, Cipitu, Detran. Olha só, esse veículo foi o causador aqui do acidente da RR205, que liga a capital Boa Vista ao município de Alto Alegre. Segundo informações, o contor desse veículo, o Renault estava trafegando aí em alta velocidade aqui pela rodovia 205. Danificou também um Porsche e olha só, o veículo ali ficou totalmente destruído na colisão. Então, equipes do Detran também se encontram aqui no local. A vítima foi encaminhada pelo corpo de bombeiro ao Hospital Geral de Roraima.